E aí pessoal, sejam todos bem-vindos e dessa vez estou trazendo aqui pra vocês os melhores jogos de quebra-cabeça para Android. Lembrando que estou trazendo aqui jogos novos, beleza? Cara, eu estou muito resfriado, eu estou muito ruim, sério, com esse tempo está muito ruim, velho. Eu estou muito resfriado, eu espero que não acomode vocês assistindo, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Em quinto lugar pessoal, temos aqui o Adventure Escape. Bom, vamos começar lá galera, eu acho que eu vou voltar aqui de onde eu parei. Beleza pessoal, voltei aqui de onde eu parei e bom pessoal, como funciona esse jogo? O objetivo desse jogo é você conseguir sair dessa mansão que eu entrei aqui, né? Para entrar na mansão já era um pouco difícil. E aqui a gente tem os itens, cara, que a gente teria que pegar no caso, que a gente vai pegando conforme a gente vai jogando. Beleza, deixa eu ver aqui, a porta está trancada, deixa eu ver se a porta aqui está trancada também. Beleza, eu consegui achar uma chave. Vamos ver essa porta aqui, não dá. Bom, está trancada também, deixa eu ver se dá para abrir. Aqui, eu consegui abrir essa porta. Beleza, vamos ver o que tem aqui. Não dá para subir a escada, ok. Tem duas gavetas aqui também, aqui ó, achei um negócio. Aqui achei mais um. Aqui o martelo, beleza, dá para pegar. O que dá para a gente fazer, velho? Tem alguma coisa aqui nessa lareira. Lalela, nossa, mano. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Com uma tela a gente pode quebrar isso daqui. Beleza, deixa eu pegar isso daqui também. Tem duas coisinhas aqui. Deixa eu ver, isso daqui não é possível que não dá para abrir isso daqui. Ok, tem que ficar afastado desse negócio. Ok, vamos voltar. Vamos ver se a gente consegue subir essa escada ou não. A gente não consegue. Bom, tem vários itens aqui que eu já peguei, como vocês podem ver. Eu achei o jogo muito bacana, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir isso daqui. Cara, não é possível, cara. Isso aqui serve para alguma coisa, velho. Eu não sei o que é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se com o martelo eu consigo quebrar esse quadro aqui. Não dá tão bem. Bom, o jogo é bastante interessante. Quebra-cabeça mesmo, pessoal. Só que você tem que desvendar vários mistérios aqui nessa casa. Então, termina o jogo por aqui. Vamos agora para o quarto lugar. Em quarto lugar, pessoal, temos aqui o Laser Break Light. Bom, tem a versão Ash Paga aí, que é a versão completa do jogo. E o objetivo do jogo aqui também é bem simples, galera. A gente tem um laser aqui que o objetivo desse laser é conseguir chegar até essa partezinha vermelha aqui e explodir, digamos assim, essa parte vermelha. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, a gente pode selecionar aqui e mover o laser, como vocês podem ver aí. Então, a gente tem que fazer de uma forma, pessoal, que a gente consiga chegar até aqui em cima. Vamos ver o que a gente pode fazer. Acho que vai ser meio complicado, hein? O que a gente pode fazer, velho? Vamos ver aqui. Eu estou tentando pensar, velho, mas está meio complicado. Bom, a gente tem aqui embaixo... Pera aí, deixa eu ver se dá para pegar isso daqui. Não, não dá. Eu vou tentar. Quer ver, ó? Não vai dar tão bem. Cara, é muito difícil, velho. A primeira fase, já demorei muito para passar. Beleza, deixa eu ver isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mover. Ah, aqui, garoto, ó. Agora sim, hein? Agora sim, aqui, ó. Beleza, eu acho que a gente já vai conseguir desvendar essa primeira parte. Vamos mover mais um pouco. Quer ver, ó? Aqui, ó. A gente tem que, tipo, queimar aqui, como vocês podem ver, ó. Conseguir destruir. Então, a gente já passou de fase. Olha aí, ó. Level complete. Beleza? Então, a gente tem um jogo também muito bom. Lembrando, todos os jogos estarão na descrição. Então, vamos agora para o terceiro lugar. Em terceiro lugar, pessoal, temos aqui o Auralus. E, bom, esse nome é meio esquisito até de se pronunciar. Mas, enfim. Bom, aqui a gente tem, digamos assim, as fases, né? Os mapas que a gente pode selecionar. E cada mapa tem a sua dificuldade, como vocês podem ver ali, ó. Tudo normal, normal. Aí vem aqui o Hard, que é um pouco mais difícil. O Easy. Eu vou jogar no normal, velho. Vamos escolher esse mapa aqui só para vocês terem ideia de como que é. Beleza. Já começou. Esse daqui seria, no caso, o meu planeta, né? O meu, minhas células e tudo mais. Então, a gente seleciona, pessoal, aqui, por exemplo, ó. Eu vou selecionar essa célula e vou conseguir dominar essa parte aqui. Então, todas essas células vão vir para esse local aqui. E, cara, isso daqui é como se fosse um coração, velho. Eu não sei se vocês conseguem ver que está meio que pulsando ali, ó. A cada pulso que ele dá, ele cria uma dessas células. Por exemplo, ali, ó. Acho que dá para vocês verem, ó. Ele vai criando uma dessas células. Então, a gente tem que ir jogando o pessoal conseguindo dominar tudo, velho. Por exemplo, aqui, ó. Se eu chegar um pouco mais perto. E também, cara, esses daqui são os nossos adversários. Então, eles vão tentar dominar também essas partes aqui. Aqui, ó. Eu já dominei essa daqui. E aqui já está criando também mais, galera. Como a gente já dominou, a gente pode criar mais também nesses locais. E o objetivo é a gente conseguir dominar todos. Então, a gente tem que, tipo, lutar contra esses daqui, por exemplo. Vou apertar aqui, ó. Ele vai vir para cá. E a gente vai, tipo, ter uma luta entre as células para poder conseguir conquistar. E o jogo é muito interessante, como vocês podem ver. É um jogo um pouco demorado para vocês que gostem desse estilo de jogo. Deixa eu tentar dominar essa parte aqui. Então, esse é o jogo, pessoal. Então, terminando ele por aqui. Vamos agora para o segundo lugar. Em segundo lugar, pessoal. Temos aqui o Drop in the Cup. Ou seja, a gente tem que, tipo, largar a bolinha dentro do copo. Esse é o objetivo desse jogo, pessoal. Vamos começar, então. Ok, aqui a gente tem uns leves, né. Então, vamos começar. Beleza. Vou escolher o terceiro mesmo, só para mostrar aqui como é o jogo para vocês. Aqui a gente pode selecionar, cara, a direção. Opa, já selecionei sem querer. A direção, espera aí, ó. Que é a direção e a força também da bolinha. Então, a gente tem que fazer de tudo para que essa bolinha chegue até aqui, ó. Dentro desse copo. Ok, vamos fazer aqui, ó. Vamos tentar fazer uma estratégia aqui. Vamos ver se dá certo. Vou jogar bem fraco para ela cair rolando. Ah, mano. Não acredito, velho. Não acredito. A gente tem também, galera, três chances aqui. Que são essas três bolinhas aqui em cima. Beleza? Vamos ver se a gente consegue agora. Agora foi muito forte, cara. Está difícil para mim. Hoje está difícil. Eita. Já larguei muito fraco. Vou ter que iniciar porque eu já perdi. Vamos tentar só mais uma vez. Vamos ver aqui. Eu vou selecionar. Vou ir muito rápido também. Muito forte. Ah, quase, velho. Quase. Eita. Bati até... Beleza. Vamos ver aqui se a gente consegue. Ah, não dá, velho. Não dá. Eu tenho que ter paciência para jogar isso. Mas, enfim. Terminando o jogo por aqui, pessoal. Vamos agora, então, para o primeiro lugar. Em primeiro lugar, pessoal, temos aqui o Pixel Pop. E, cara, esse jogo aqui é bem interessante. Eu nunca vi um jogo parecido como esse. Bom, vamos lá. Vou apresentar aqui as fases para vocês. A gente tem uns filmes. Tem TV Show. Seria, no caso, séries, entre outras coisas. Tem a parte de música aqui. Tem a parte de logos. E tem a parte de games. Só que a gente tem que desbloquear essas fases. Eu estou aqui na parte de filmes, primeiramente. Beleza? Então, aqui, galera. Deixa eu mostrar aqui. Espera aí que o tripé está atrapalhando. Beleza. Aqui, essas fases que eu já concluí, que foi o Titanic aqui, o primeiro. Depois o Harry Potter, com essa cicatriz aqui. O Huawei, que é esse bichinho que se roubou do filme. O Máscara, velho. Que é aquele Máscara que eu acho que vocês nem chegaram a ver, cara. Não sei, não sei. Comenta aí nos comentários. Ok. Tem aqui o Screen, que seria o Pânico, como vocês podem ver. E vamos agora para o Sexto, que eu não sei qual é. Beleza? Então, estamos aqui no Sexto. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu vou mostrar para vocês. Não. A gente pode dar zoom, só que isso não vai ser necessário. Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? Temos aqui divididos em quadrados. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês. Cada quadrado desse daqui, galera, representa um número. Então, a gente tem que fazer o seguinte. Por exemplo, aqui. Aqui, 2, 2. Então, a gente tem que selecionar um e puxar para o outro. Ou seja, moveu duas vezes, pegou dois quadrados aqui. Então, já terminamos essa parte aqui. Aqui, 2, 2 também. Deixa eu ver um 3, 3 aqui para mostrar para vocês. Acho que 3, 3 tem aqui. 3, ó. Pera aí. Pronto. 3 aqui. Pegamos três partes. Então, a gente tem que selecionar essa compatibilidade. Então, aqui. A gente tem 8. Esse 8 aqui, eu acho que a gente vai ter que fazer assim, ó. Pera aí. Para cá. Opa. Pera aí. Para cá, ó. Aqui, ó. 7, 8. A gente fez 8 movimentos até chegar o próximo 8. Então, esse é o objetivo do jogo. E assim que você terminar tudo, vai aparecer, no caso, o personagem. Que seria aqui do filme. Por exemplo, aqui. A gente tem 9 movimentos. Vamos selecionar os 9 aqui. Eu quero ver esse personagem, velho. Agora eu fiquei curioso. Aqui, aqui. 4, 6. Eu acho que esse 6 é daqui para cá. Beleza. 9. Esse 9 aqui. Esse 7 e esse 9 vai ser meio complicado, hein. Vamos ver aqui. Eu acho que o 7 é assim. Sobe. Vem para cá. Beleza. A gente conseguiu o 7. O 9 vai ser... Hum... Eu acho que vai ser assim, ó. Quer ver só? Opa. Conseguimos o 9 também, hein. Agora o 2. Pera aí. Vamos ver aqui o 8. O 8 vai ser meio complicado. É, eu acho que o 8 vai ser meio complicado, sim. Vamos ver aqui. Beleza. Conseguimos o 8. O 7 já vai ser meio... Esse 7 vai ser complicado, sim, hein. Vamos ver aqui. Pera aí. O 6, ó. 1, 2, 3, 4... Aqui, 5, 6. Beleza. Fechamos o 6 aqui. O 7 será que é para cá, mano? Não sei. Só a gente tentando para ver. Beleza. Fechamos o 7. Agora a gente tem aqui o 9, velho. O 9 deve ser essa borda aqui. Eu não sei exatamente. Vamos tentar fazer o 9 com essa borda. Vamos ver se vai. Pera aí. Ok. 3, 4... 8, 9. Beleza. Eu acho que a gente conseguiu... Conseguimos fechar aqui, então. 2, 2. 6 vai ser meio complicado, hein. Eita, como que eu faço 6 agora? Ah, não. É para cá, ó. Boa. Vamos ver aqui, então, qual o personagem. Esse personagem eu acho que eu não conheço. Que é o John, sei lá. Não sei qual filme é esse daqui, não. Mas, enfim. Esse daqui é o personagem, pessoal. Como vocês podem ver. Então, isso foi o top, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar aquele joinha aí. Se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, beleza? Temos vídeos aqui todos os dias, às 10 horas da manhã. Então, vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mesmo. Deixe seu comentário. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.